Olá a todos, o gabinete é na rua, sempre vai ser assim, nós estamos aqui no fórum de garapé para poder entender um pouco como funcionam os atendimentos do defensor público para você morador de São Joaquim de Bicas, então eu obtive as informações, é possível você conseguir um defensor público tanto para uma causa criminal quanto para uma causa cível então eu vou deixar para você o telefone de contato para você acionar, tirar suas dúvidas é o 35342240, também tem o 35342250, você faz contato, entra em contato com o pessoal aqui sendo cível e sendo criminal, tem um defensor público para estar atendendo você morador de São Joaquim de Bicas e às vezes você está passando por um problema aí já há muito tempo e não sabe como proceder tá certo? Vou deixar o telefone de contato, sempre trazendo para você algumas informações curtas para você que acompanha a nossa página